Deixa eu chamar a primeira matéria de hoje, por favor, tá no ponto aí, morador pede reparo em bueiro no jardim campestre. Olha o bueiro de boca aberta aí, tá torto o negócio aqui, gente. Ô rapaz, de quem tem sutiã aqui? Colocaram sutiã? É o sutiã isso aqui? Pra visualizar bem, né? Rapaz, colocaram sutiã na boca de lobo, a coisa tá ruim, hein? Colocaram sutiã lá pra poder visualizar e não é um sutiã muito moderno não, viu gente? Colocaram sutiã lá pra poder, ninguém cair na boca de lobo. Olha o sutiã, desvio do sutiã. Vamos aí pra matéria da Mônica, reclamação chegando pra nós, aqui a população tem vez, vai. O bairro é jardim campestre e a situação é um bueiro. Um bueiro que tem trago aí complicações pros moradores, que esse bueiro está muito pra cima do que deveria estar. O Darcy, morador, vai explicar pra gente como que esse bueiro ficou nessa situação, Darcy. Isso aqui aconteceu que a prefeitura sempre manda o pessoal fazer reparo na rua aqui, colocar cascalho. E o operador de máquinas que esteve aqui, ele enroscou a pá da máquina e tirou esse bueiro do local. Arrancou do local. Foi embora e ficou desse jeito aí. Então, a partir de uma obra que veio ser feita aqui, pra melhoria do bairro, né, que é jogar o cascalho, deixar as ruas numa condição melhor pra poder trafegar, acabou acontecendo isso com o bueiro? Exatamente. E a principal preocupação de vocês, né, que algum carro que venha bater, acontecer algum acidente, né, com algum carro e até um prejuízo pro motorista, né? Exatamente. Até, no caso, até moto, que é uma moto muito mais perigosa ainda, pode dar até um acidente grave com a vítima. E o que a gente espera é que a prefeitura tome uma posição, sem mais, sei lá, de quem é a responsabilidade e resolva esse problema. Tá certo. Olha, a gente pode ver aqui que foi sinalizado pelos moradores aí da melhor forma que eles conseguiram, né? Pra quem estiver trafegando aqui pela rua, se deparar aí com essa situação e poder desviar, né, Darcy? Exatamente. Tá certo. E essa rede aqui, né, que tá atrapalhando vocês aí, que tá pra cima aí, vocês esperam aí que alguém venha aqui, né, ver essa situação e arrumar isso, né? Porque foi feita uma obra pra melhoria, porém foi deixado desse jeito e aí, algum tempo, vocês estão esperando pra que venha arrumar. Exatamente. Então, a gente aguarda aqui, agora com essa reportagem, o pessoal tome ciência da situação e resolva arrumar. O Darcy então espera aí, né, junto aos outros moradores aqui do Jardim Campes, que venham ver essa situação desse bueiro, né, e arrumar. Porque não dá pra ficar nessa situação o bueiro pra cima, sinalizado aí pelos moradores e eles tendo que desviar aqui da via. Mônica Cardoso para o Piracicaba agora. Sinalizado pelo Sutiã, né? Sinalizado pelo Sutiã. Ó, Sutiã, rapaz. E é grande, hein? Pega de... Olha, tá maior que a boca de lobo, Sutiã. Pelo amor de Deus, ô, Sutiã grande, rapaz. Tem lacinho aí, que fizeram a questão de colocar o lacinho pra cima. Mil e uma utilidades do Sutiã, rapaz. Ó lá, abre a tela inteira aí pra nós. O Sutiã pega de tronco a tronco, rapaz. É grande o negócio, hein? Ou Sutiã grande. Mas foi a única alternativa que fizeram ali pro motorista que tá passando pela avenida não cair na boca de lobo, entendeu? E hoje vem, o que que é aquilo? É o Sutiã. Tem o pessoal que tá até parando pra tirar foto lá, a Mônica falou. Tem o pessoal que passa em carro pra tirar foto do Sutiã aberto na boca de lobo, né? Então quer dizer, morador colocou pra chamar a atenção aí que tem uma boca que tá de lado, né? Precisa cair. Afunda mesmo, viu, gente? Se passar o veículo em cima, vai afundar. Salvo pelo Sutiã. Belo Sutiã. Deve ser um Sutiã 59, eu acho que é, né? Pra poder pegar de ponta a ponta. Sutiã 59. Não vai precisar devolver o Sutiã, né? Pra jogar fora, viu, gente? Pode ficar sossegado pro Sutiã. Assim que arrumar a boca de lobo, o Sutiã vai ter outra utilidade. Não mais sinalizando a boca de lobo. Resposta, dona Maria do Carmo, a prefeitura deu. Deu resposta, Neto. A prefeitura diz que vai encaminhar um técnico até o local pra verificar a situação e o tipo de reparo necessário pra esse local, Neto. Então, até o final da semana aí a gente, os moradores do Campestre, já podem ter uma solução. Ótimo. Tá aí, então. Resposta dada à população, com toda certeza, a prefeitura vai mandar um técnico até o local e vai ser refeito a boca de lobo do Sutiã. Tchau. 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 Tchau.